Eu perdo bem no vale-te do meio Como a tua gente é um povo de folhores Tôs para ti, sou da Rádia E eu sou tão tão homem Tôs para ti, sou do que mais Tôs para ti, sou do que mais Tôs para ti Tôs para ti Tôs para ti, sou do que mais Tôs para ti Tôs para ti, sou do que mais 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 Tô, sou do que mais Tôs para ti, sou do que mais Tôs para ti, sou do que mais Tô, sou do que mais Tôs para ti, sou do que mais Tô, 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 sou do que mais